Questão 14. Uma sequência numérica infinita é tal que a soma dos m termos iniciais é igual a n ao quadrado mais 6n. O quarto termo dessa sequência é igual a... Nesse exercício, ele dá uma sequência numérica em que esses termos aqui são os termos dessa sequência. Diz uma informação sobre a soma dos m termos dessa sequência, que é dada por essa fórmula aqui. Eu chamei de sn, tá? A soma dos n termos dessa sequência. E nos pede quem é o quarto termo da nossa sequência. Então, vamos tentar montar aqui um padrão pra essa sequência, certo? E isso serve também pra qualquer outro exercício que venha a te pedir algo sobre sequências numéricas. Você não pode afirmar que nem essa sequência é uma progressão aritmética, nem uma progressão geométrica, nem qualquer outra progressão, sem antes você ver como funciona essa sequência. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa. Vamos tentar conhecer os termos dessa sequência, pra aí tentar criar um padrão ou verificar alguma coisa que a gente consiga obter qualquer outro termo. O que que acontece aqui? Eu tenho a soma, mas eu quero alguém específico da sequência. Não quero a soma. Mas eu vou usar essa fórmula da soma ao meu favor, por isso que ela é dada. Perceba que o primeiro termo dessa sequência seria a soma do único termo que tem essa sequência. Quer dizer, eu posso dizer que o E1 é igual ao S1, porque eu só tenho um único termo pra poder fazer a soma. Então, se S1 é igual a E1, porque eu não tenho mais ninguém pra somar quando eu tenho um único termo, eu vou substituir 1 no lugar de N. Com isso eu vou obter quem é o meu E1. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter... Aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Isso é o nosso E1. Primeira multiplicação, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Então, nós obtivemos que o nosso primeiro termo dessa sequência é 7. Será que eu consigo, com essa mesma estratégia, obter o segundo termo? Sim. Porque, na verdade, se eu tiver, por exemplo, E1 somado com E2, isso é o S2. Quer dizer, eu estou somando dois termos da minha sequência numérica. Esse valor aqui eu acabei de obter, que é 7. Esse eu quero obter. Chama de E2 mesmo. E o S2 é você substituindo no lugar de N por 2. Então, nós vamos ter ele substituindo 2 ao quadrado mais 6 vezes 2. Vamos fazer a conta aqui. O que nós temos? Nós temos 7 mais E2 é igual a 2 ao quadrado 2 vezes 2, 4, mais 6 vezes 2, 12. Então, aqui eu tenho 16. Esse 7 vai passar para o outro lado. Quando ele passar para o outro lado, vai ficar menos 7. Então, a nossa conta vai ficar 16 menos 7. Então, o nosso é 2, vale 9. Então, eu já tenho dois termos dessa sequência. E percebo que daqui para cá, ela pulou duas unidades. Será que sempre vai ser assim? Cuidado, que nem sempre você pode afirmar essas coisas. Eu preciso de pelo menos mais um termo para poder afirmar como funciona essa sequência. Então, cuidado, que nem sempre essas coisas dão certo. Então, preste atenção aqui. A mesma estratégia para obter usando o S3 é a soma dos três termos. Quer dizer, o nosso S3 vai ser o quê? E1 mais E2 mais E3. E1 eu tenho, E2 eu tenho, e o S3 eu substituo na fórmula. Substituindo, então, o S3 na fórmula fica 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 é igual a E1, nós temos que é 7, mais E2, nós temos que é 9, mais E3, que é o que nós queremos determinar. Fazendo as contas, 3 ao quadrado é 3, vezes 3 é 9, 6 vezes 3 é 18, igual a 7 mais 9, isso aqui é 16, mais E3. Então, como o E3 já está positivo, eu vou passar o 16 para o lado de cá, tá? Então, eu tenho 27, 27 menos 16, isso é igual ao nosso E3. 27 menos 16 é 11, então o nosso E3 vale 11. Opa, peraí, então agora a gente já pode afirmar algumas coisas aqui. Se o primeiro termo é 7, o segundo é 9, e o terceiro é 11, isso está caminhando de 2 em 2, realmente isso aqui é uma progressão aritmética, de razão 2, só que você não precisa usar a fórmula, porque você quer o E4, é o próximo termo, então o E4 é só você somar mais duas unidades, já que essa sequência está andando de 2 em 2. Então, se você está no 11, o próximo termo é o 13, que é a letra B. Bom, espero que vocês tenham entendido. Compartilhe. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.